Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. Hoje apresento para vocês o Oráculo Mágico dos Animais Sagrados, publicado pela Editora Alfabeto. Bom gente, esse Oráculo é um lançamento bem recente, até nem tem muitas avaliações na Amazon, então eu vou aproveitar para mostrar para vocês lâmina por lâmina, vou mostrar a ilustração de todas as cartas e o que compõe a caixinha, o que vem na caixinha, como que é o livro e etc. Todos os detalhes para vocês desse novo Oráculo. O Oráculo Mágico dos Animais Sagrados vem numa caixinha simples, vem o livro, o meu já está um pouquinho até amassado porque eu li ele ontem, é uma leitura rápida, bem objetiva com relação ao significado das cartas. As cartas vêm dentro de um saquinho de organza, amarelinho pelo menos, eu não sei se tem variação de cores de um conjunto de Oráculo para o outro, mas o saquinho de organza, acredito eu, para você caso queira continuar armazenando o seu Oráculo dentro dessa caixinha, vai proteger, em especial aqui as bordas, para não acabar lascando. O material das cartinhas é de boa qualidade, uma gramatura de papel não muito espessa, mediana, acredito eu. Ele não chega a ser mole, mas é flexível. Gostei bastante do verso é bem bonito, é a mesma ilustração da capa do livro. O Oráculo é composto de 40 cartas com os animais sagrados. Laminação, frente e verso. Vou mostrar para vocês, carta por carta, para vocês conhecerem todos os animais do Oráculo. Somente com relação aos significados, eu obviamente não poderia apresentar todos, então eu vou fazer um escolha, um montinho, na escolha, uma carta, para a gente ver o significado de pelo menos três. Tchau, tchau. Com relação ao livro, ele apresenta primeiramente os autores, fala um pouquinho sobre cada um deles, Paulo Rodrigues e Antônio Brambila. O livro é bem sintetizado com relação ao tema, tá? Não tem muita enrolação. Ele vai direto ao ponto, primeiramente, com relação ao que se trata o Oráculo no geral. Fala um pouquinho de o sagrado habita em tudo, rituais com oráculo, né? Rituais que a gente pode fazer com esse oráculo. Apresenta algumas formas de tiragem, como honrar os animais sagrados e, por fim, o significado dos animais sagrados. Esse livro tem uma boa qualidade com relação ao papel, são páginas como a qualidade de uma página de revista, tá? Então, boa qualidade. Todos os animais sagrados têm a sua ilustração, tudo ilustrado colorido. E aí, carta por carta, o que ele vai apresentar? O significado dessa carta, uma possível previsão, questões que podem ser usadas, avaliadas na meditação e algumas palavras-chave. Além, é claro, que a gente sabe se tratando de trabalhar com animais, eles têm também um simbolismo tradicional. E alguns deles, até você, se já alguma vez fez o estudo ou de simbologia, ou já fez uso de algum oráculo que tinha como parte do seu simbolismo alguns animais, você facilmente vai conseguir lidar com esse oráculo, tá? Vai ser bem tranquilo, porque ele segue, sim, aquele arquétipo, aquele simbolismo tradicional. Ele não atribui simbolismos muito diferenciados ou que fujam totalmente do que você já eventualmente estudou em algum momento. Então, cartas como, por exemplo, a abelha, o cavalo, o lobo, a borboleta, a serpente, são animais que a gente encontra normalmente em alguns oráculos que têm simbologia variada. Alguns têm formas, têm plantas, animais, locais, têm questões a serem avaliadas como cores, numerologia, planetas e etc. Mas aqui, com relação aos animais, é tranquilo nesse sentido da simbologia, eu achei que foi bem fácil, bem prático. É um livro de leitura rápida, ele não tem muita enrolação e nem uma interpretação muito complexa. Então, acredito eu que se você não tem muitos oráculos, não tem por costume fazer uso de oráculos ou do próprio tarot, o Oráculo Mágico dos Animais Sagrados da Editora Alfabeto pode ser um excelente primeiro oráculo para você. Não só pela simplicidade ou objetividade do significado dos animais apresentados ao longo do livro, como as questões que eles colocam adicional na questão previsões e meditações possíveis, também são uma excelente orientação, tá? Para quem não tem o hábito de fazer uso de oráculos ou ainda não tem o seu primeiro oráculo, às vezes fica meio na dúvida, o que eu vou fazer com isso aqui? É para ver o futuro? É para autoconhecimento? Esse oráculo aqui permite diferentes usos, tá? Ele é um oráculo diversificado e bem orientado, para que não tenha uma linguagem tão complexa, mas que ainda assim possa ser usado unicamente como um oráculo para autoconhecimento e previsões, tá? Às vezes, quando o oráculo é muito simples, ele se torna muito superficial, ele acaba ficando sem uso, ou ele é simplesmente para você receber uma mensagem aleatória, ele não permite reflexão, ou não pode ser complementado, não pode ser usado, associado ao tarô ou outros oráculos. E aqui a questão não é superficialidade, e sim objetividade e simplicidade. Eu achei um oráculo bastante prático e eu sinceramente aconselharia para um iniciante na questão oráculo no geral, tá? Ele é uma boa introdução, um bom começo para trabalhar com oráculos e para o complemento do tarô também, tanto no início, como uma energia inicial para tratar sobre a questão ou a pessoa, o consulente, ou para finalizar a leitura dando um conselho final, orientando uma possível meditação ou reflexão sobre o tema abordado. E agora para a gente ver um pouquinho de como as informações sobre cada animal sagrado são apresentadas no livro que acompanha, vamos fazer uma tiragem simples onde você escolhe uma das três energias para receber uma mensagem desse oráculo. Canguru Significado O canguru é um símbolo de proteção, equilíbrio e força. Ele representa a habilidade de se adaptar a diferentes circunstâncias e superar obstáculos com agilidade. O canguru nos lembra da importância de encontrarmos equilíbrio em nossas vidas, mantendo a harmonia entre nossas responsabilidades e nosso tempo pessoal. Ele simboliza a maternidade, a conexão com a família e a generosidade ao cuidar dos outros. Previsão A presença do canguru em sua vida indica um período de proteção e equilíbrio. Assim como ele salta com destreza, você está sendo chamado a enfrentar desafios com agilidade e adaptabilidade. Este é o momento de buscar equilíbrio em sua vida, cuidando tanto de suas responsabilidades quanto de suas necessidades pessoais. A energia do canguru também traz um senso de comunidade e conexão com a família. Esteja aberto para demonstrar generosidade e cuidado com aqueles que são importantes para você. Questões para meditar. Como posso enfrentar os desafios da minha vida com agilidade e adaptabilidade? De que forma posso encontrar o equilíbrio entre minhas responsabilidades e meu tempo pessoal? Como posso expressar generosidade e cuidado em relação à minha família e comunidade? Palavras-chave, proteção, equilíbrio, força, adaptação, tempo pessoal, agilidade, responsabilidades, maternidade, de família, generosidade. Golfinho. Significado. O golfinho é um símbolo de alegria, inteligência e conexão emocional. Ele representa a harmonia entre o mundo humano e o mundo marinho, simbolizando a amizade, a compaixão e a cura. O golfinho nos ensina sobre a importância de nos conectarmos com nossas emoções, de vivermos o presente com alegria e de cultivarmos relacionamentos saudáveis. Previsão. A presença do golfinho em sua vida indica um período de expansão emocional e conexão com a alegria interior. Assim como ele brinca nas ondas, você está sendo chamado a se conectar com suas emoções mais profundas e a encontrar alegria em todas as áreas de sua vida. Este é o momento de cultivar relacionamentos baseados na compaixão, na amizade e na harmonia. Esteja aberto para expressar suas emoções de maneira autêntica e para se conectar com a cura que a água e a natureza proporcionam. Questões para meditar. Como posso me conectar mais profundamente com minhas emoções e vivenciar alegria no presente? Quais relacionamentos em minha vida podem ser fortalecidos através da compaixão e da harmonia? De que maneira posso encontrar a cura e a tranquilidade na natureza ao meu redor? Palavras-chave. Alegria, inteligência, conexão emocional, harmonia, amizade, compaixão, cura, expressão emocional, relacionamentos saudáveis, conexão com a natureza. A cobra é um símbolo de transformação e renovação no xamanismo. Sua habilidade de mudar de pele representa a capacidade de deixar para trás o que não serve mais, para renascer em uma versão mais forte e sábia de si mesmo. É também um símbolo da sabedoria ancestral, pois muitas culturas antigas associaram a cobra com a cura e o conhecimento. Previsão. Quando a cobra aparece, é um sinal de que mudanças estão se aproximando. Prepare-se para uma fase de transformação em sua vida. Pode ser necessário deixar velhos padrões e comportamentos para trás, permitindo que uma nova versão de si mesmo surge. Assim como a cobra troca de pele, você está pronto para liberar o passado e abraçar um futuro mais autêntico e pleno. Este é o momento para aprofundar seu conhecimento e confiar no processo de renovação. Questões para meditar. Que aspectos da minha vida precisam de transformação? O que estou pronto para deixar para trás? Como posso abraçar mudanças de forma positiva e consciente? O que desejo renascer em minha vida? Como posso usar a sabedoria da cobra para curar-me e evoluir? Palavras-chave. Reflexão, transformação, consciente, autodescobrimento, cura, confiança, autenticidade, sabedoria. Então é isso, gente. Esse é o Oráculo Mágico dos Animais Sagrados, publicado pela Editora Alfabeto. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu resumo de apresentação. Novamente reforço, ideal para iniciantes, para o seu primeiro oráculo ou para complemento nas suas leituras de tarot. Nos vemos em breve. Bençãos dos deuses para todos e até a próxima.